Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve, galerinha de tudo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa Saga com a Lusa. Esse é o 33º episódio aqui da nossa Saga com a Portuguesa. Galera, sem mais delongas, desculpa demorar aí para sair mais um episódio aqui da Lusa. Porque vocês sabem, né? Lançou aí Brasfoot Mobile 2021 aí, mano. Lançou essa semana. E aí eu tive que trazer vários conteúdos, né, mano, sobre Brasfoot Mobile, sendo que vai ter mais conteúdos aí no canal em breve, beleza? E, galera, se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem os nossos canais parceiros. Link na descrição. Tamo com parceria nova aí no canal aí, que é o Vício Brasfoot aí, mano. Eu vou estar deixando o link dele aí, tá o link dele aí do Facebook, do canal dele. Quem puder dar uma força neles lá e nos outros canais parceiros também. Tamo junto. Bora lá para mais um vídeo aí, mano. Sem mais enrolação aí, vou estar mostrando os jogos de hoje. Hoje vamos começar o Paulistão aí, mano. Paulistão da temporada 2024 aí com a Portuguesa. Lembrando que no episódio 32, né, eu fiz em live aí, mano. Quem não assistiu, tá muito massa, né? A gente contratou vários jogadores aí para a Lusa, né, para reformular a Lusa aí. E vamos lá, galera. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos aí. Hoje teremos jogos contra Guarani, Botafogo, Corinthians, São Caetano e Sertãozinho, galera. Beleza? Vou fazer cinco jogos hoje porque tá meio corrido, né? Eu vou fazer cinco jogos hoje. Eu prometo para vocês que no próximo vídeo eu vou estar trazendo mais jogos aí com a Lusa, né? Tentar terminar o Campeonato Paulista para nós já dar continuidade aí na Série A do Brasileirão, né? E tamo na Libertadores, né? Para quem não sabe, a gente foi campeão da Copa do Brasil, né? Vamos disputar a Supercopa do Brasil aqui contra o Santos, né? O Santos se sacou campeão brasileiro. Nós se sacou campeão da Copa do Brasil. Fomos para a Libertadores, beleza? E vamos lá. Vamos estar jogando aí contra o Guarani, mano. E, galera, antes de começar, mano, a primeira partida do vídeo de hoje. Galera, meta... Mano, eu vou colocar uma meta aí que eu acho que vocês vão bater fácil, fácil, hein? Até amanhã, né? Até amanhã. Meta de 100 likes, mano. 100 likes de vocês aí que eu sei que o canal tem muita gente que ama Brasfoot, mano. Beleza? 100 likes é a meta de hoje. Amanhã eu já solto o próximo episódio aí da Portuguesa, beleza? E vamos lá. Vamos estar enfrentando aí o Guarani na nossa estreia do Campeonato Paulista, aí. O Guarani que tem um time meio que de segunda divisão, né, mano? O nível dos jogadores aí é entre 43 e 45. Tem vários jogadores interessantes aí. Um dos jogadores mais importantes dele é o Pablo Diego, né? Diogo, no caso. Tem 31 anos aí. Beleza. Vamos lá. Vamos estar escalando o time aí. Vamos estar escalando o time da Luz aí no famoso 4-4-2, né, mano? No famoso 4-4-2. Pô, o que que? 4-4-2. Por que eu não consigo ganhar com essa formação? Ah, mano, eu perco e ganho também, né, mano? Nem sempre eu vou ganhar vários jogos, mas faz parte. Eu gosto dessa formação e é essa daí que vai, né? Então, galera, a gente... Recapitulando, né, no episódio 32, a gente contratou aí alguns jogadores. Vocês podem ver o Peglo, né? O... O McAllister. Tem caras novos aí no time aí, ó. O Patrick de Paula aí, ó. Que veio aí do Palmeiras. Tem o Pedrão. Tem o Joaquim Sousa. O Wesley. Vários jogadores novos aí na Luz, hein, mano? Vão se acostumando com esses nomes. Beleza, sem mais delongas. Partiu. Começa o Paulista aí pra Portuguesa, mano. Vamos que vamos. Estreia em casa. E a Luz faz o primeiro gol com o Lucas Felipe aí. Vamos que vamos, Luz. O Pablo Diogo empata e é fim de papo no primeiro tempo. Beleza, vamos aí empatando aí. Vamos tá fazendo uma alteração aqui. Vou colocar o... O Castlelo no lugar do Pedrão, né? Beleza. E vambora. Partiu. Partiu aí pro segundo tempo. Vamos que vamos, Luz. Roaquim Sousa. Faz o segundo gol pra Luz. Vamos que vamos, Luz. 17 mil aí no Canindé. Vamos que vamos. Vamos vencendo aí. Primeiro jogo do Paulista e... Fim de papo, galera. Vencemos aí com gols de Lucas Felipe. O gol do Guarani foi marcado pelo Pablo Diego e Roaquim Sousa aí. Faz dois a um e vencemos aí. Tivemos 61% de posse de bola. 19% finalização. 27% desarme e 16 passes errados. Com isso tudo a gente vai... Vamos ver aqui o grupo 4, né? Vamos liderando aí juntamente com o Santos e o Oeste aí no grupo 4 aí do Campeonato Paulista. Beleza? Vamos tá avançando aqui pra próxima partida. Vamos tá jogando aí contra o Botafogo, mano. E ó... Ó a finança indo embora. Tá vendo, galera? Lembra que eu falei lá no episódio 32? Galera, vamos manter os pézinhos no chão porque as finanças vão vir, mano. Tá aí, galera, ó. 309 mil. Lembrando que a gente tinha uma grana, hein? Vamos ver como é que tá as finanças, ó. Nosso saldo aqui, ó. Menos 47 milhões por causa de contratações. Né? A Copa do Brasil vai ajudar nós. Se caso a gente começar a ficar com dívida, eu vou ter que me desfazer de alguns jogadores. Beleza? Vamos lá. Eu vou tá salvando. Vamos aí tá enfrentando o próximo jogo aí. É contra o Botafogo de São Paulo aí. Né? Que é atual segundo colocado aí no seu grupo. Tá aí o time do Botafogo de São Paulo, né? Tem o seu artilheiro máximo aí com 101 gols na carreira aí que é o Murilo Oliveira, mano. Beleza. Vamos lá, então, mano. Vamos tá jogando fora de casa aí, mano. Contra o Botafogo de São Paulo. Vamos tá escalando aqui o time. Vamos jogar na 4-4-2. Beleza? O time que vai ao Campevitão, Peglo, Lucas Felipe, Macalister, Patrick de Paula, Romero, Rogério e Wesley, Pedrão e Joaquim Sousa. No gol, o Saulo. Beleza? Partiu! Começa o jogo aí pra Botafogo de São Paulo e Portuguesa pelo Campeonato Paulista aí no estádio do Santa Cruz pra 16 mil pessoas. Peglo! Abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa! Pinto abre o fim do primeiro tempo. Vamos vencendo. Eu vou tá fazendo uma alteração aqui. Eu acho que é 84, 84. Eu vou tá trocando. Eu vou colocar o Rafael Furtado pra ele jogar um jogo. Agora a gente tem substituição, né? Isso é bem interessante, né? Na temporada passada a gente não tinha. Tá? Beleza? Vou manter o lateral aqui mesmo ele estando cansado. Partiu. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí. Até agora a Portuguesa vai vencendo aí o Botafogo de São Paulo aí por 1 a 0. Macalister faz 2 a 1. Pégolo faz 3 a 1 e o Matheus Matias faz o gol do Botafogo aí. Acabou o jogo, mano. Acabou o jogo aí. Ganhamos de 3 a 1. A gente tivemos 60% de passos de bola, 20 e uma finalização, 22 de exames e 10 passos errados. Com isso tudo, no grupo 4 a gente caiu pra terceiro, mano. Mesmo a gente ganhando, a gente caiu pra terceiro. Vai entender. Tamo em terceiro aí. Vamos tentar a classificação aí, né? Lembrando que vai enfrentar vários jogos aí. Tamo em terceiro. O Santos e o Aertes vão liderando. No grupo 3, a Ponte Preta e o Bragantino vão liderando o seu grupo. No grupo 2, o Corinthians e o Guarani vão liderando. No grupo 1, que tem Palmeiras e São Paulo, vão liderando aí, mano. Beleza, vambora. Bora avançar aqui. Bora pra próxima partida, que agora é contra o Corinthians, hein, mano. É contra o Corinthians. Agora vamos ver o tanto que o nosso time evoluiu. Será que nós conseguimos bater de frente com o time do Corinthians, mano? Vamos tá vendo isso agora, mano. Tá aí o time do Corinthians, né? Tem bastante jogadores interessantes, né? O artilheiro deles aí é o Ponte, que é com 80 gols na carreira, no caso. Beleza. Eles tem o Pablo, tem o Everaldo também. São goleadores. E tem o Bustamante, né, mano? Também. Beleza. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tá escalando o time aí. Vamos jogar em casa, mano. Vamos jogar em casa. Eu vou jogar de branco dessa vez. Vamos jogar no 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. Sem mais delongas. Partiu. Começa o jogo aí pra Português e Corinthians. Corinthians abre o placar aí. E tem pênalti pro Corinthians, hein? Partiu o Pablo na cobrança. Vamos ver. Perdeu, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, Pégolo. Vira o jogo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vamos ganhando aí do Corinthians por 2 a 1. Gol de Vitão e Pégolo aí. O Pablo perdeu um pênalti. O Pote que fez o primeiro gol aí do Corinthians. Vamos lá, vamos fazer alguma alteração aqui no time, mano. Eu vou manter o mesmo meio de campo. Eu só vou tirar o zagueiro. Só vou tirar o zagueiro aqui. Beleza. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí pra Português e Corinthians aí no Canindé pra 18 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa. Até agora a gente vai vencendo o Corinthians aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fim de papo, galera. É, mano. A Lusa vem forte esse ano, mano. Tome tendência aí, Corinthians. Tome tendência que a gente vai... Vamos dominar o Paulista dessa vez. Esse ano. Assim eu espero, né? Vencemos aí o Corinthians por 2 a 1, mano. Vamos ver como é que tá a classificação. No grupo 1, Santo André e Palmeiras vão liderando. No grupo 2, Guarani e Corinthians vão liderando o grupo. No grupo 3, Pronte, Preta e Bragantino vão liderando. No grupo 4, Oeste e Portuguesa vão liderando o seu... O grupo, né, mano? O Corinthians... Acho que o Santos acabou empatando o seu jogo. Beleza. Bora pra próxima partida aí. Bora tá avançando. Vamos tá enfrentando o São Caetano. Deixa eu dar uma olhada nos jogos aqui. Falta o jogo contra o São Caetano e Sertãozinho. Beleza. Antes de ir pro jogo, vamos dar uma olhada como é que tá a artilharia do Campeonato Paulista, mano. Deixa eu ver aqui. Estadual, né? Só apertar estadual aqui. Outros centos anos que você joga Brasfoot, mano. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Paulista, Série A. Tá aí. Fabrício do Santo André, o artilheiro aí com 5 gols em 3 jogos. O Edinho do Oeste com 4 gols em 3 jogos. E o Pégolo da Portuguesa com 3 gols em 3 jogos, mano. Esses são os artilheiros. E o Saldanha aí, ó. Do Sertãozinho com 2 gols em 1 jogo. Beleza. Agora vamos pegar... Tá pegando o São Caetano. Tá aí o time do São Caetano, né? Tem um elenco interessante. Um bom time pra modo carreira aí nos seus Brasfoot. Beleza. Eu vou tá salvando. E bora lá, mano. Sem mais delonga. Bora jogar fora de casa aí, mano. Contra o São Caetano. A gente vem de 3 vitórias seguidas. Vamos tá escalando aqui o elenco, né? Vamos tá jogando de branco novamente. Vamos jogar no 4-4-2. Beleza. Sem mais delonga. Partiu. Começa o jogo pra São Caetano em português aí, mano. No Alacreto Campanella aí. Vamos que vamos. Luz, ó. Pra cima deles. O Sosa acabou de ser expulso aí. Eu vou ter que fazer aquele esquema tático, né? Que só eu sei, mano. Eu vou tá tirando o McAllister. Colocando ele de zagueiro. Colocando o Castileiro. Colocando aqui o Lucas Felipe pelo meio. Recuando um pouquinho o Pébulo. E partiu, mano. Vambora. 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 Pra cima deles, Luz. Vamos lá. Apituado. Fim do primeiro tempo. Até agora 0-0. Jogo complicado aí pra Luz, mano. Jogo bem complicado aí. Eu vou tá colocando... Deixa eu ver aqui. Vou tá colocando o Ramon aqui. Porque o Romero tá meio cansado. Beleza. Vou manter o mesmo time. Partiu, mano. Vambora. Começa o segundo tempo pra Português. Seu Caetano. Lucas Felipe abre o placar pra Luz. Vamos que vamos, Luz. Penalidade máxima aí. Eu vou colocar o Pébulo, hein, mano. Vou colocar o Pébulo aí. Partiu o Pébulo na cobrança. Vamos lá. Mandou a bomba aí. Tá lá, galera. Gol do Pébulo aí de pênalti. Vamos que vamos, Luz. Vamos vencer até agora o São Caetano. Eita, nós. 4x1. E fim de papo, galera. Que jogo maluco, mano. Vamos lá. Luiz Felipe abriu o placar pra Luz. Pébulo fez o segundo. Patrick de Paula fez o terceiro. Clemente Pianchi diminuiu o São Caetano. E o Vitão fez 4x1, galera. É isso aí. Vencemos mais um aí. Vamos ver como é que tá a classificação. Palmeiras e Santãozinho vai liderando o grupo 1. O Guarani e o Botafogo de São Paulo vão liderando o seu grupo. No grupo 3, Ponte Preta e Red Bull Bragantino vão liderando. A Portuguesa assume a liderança no grupo 4 aí, mano. Desbancando todo o poderoso Santos aí, mano. E vamos lá, mano. Vamos continuar avançando. Beleza. Vamos agora tá enfrentando o Sertãozinho aí, mano. Vamos tá enfrentando o Sertãozinho aí no último jogo do episódio. Já estamos devendo uma boa grana. Eu vou tentar vender esse jogador aqui, mano. Porque... Tá osso, hein, mano. Não houve comprador, mano. Ninguém quer comprar o cara, velho. Beleza. Vou tentar vender o outro aqui. O Edson Carioca, mano. Tá osso, hein, mano. Opa. Ninguém. Ninguém quer comprar, velho. Como é que tá acontecendo, mano? Beleza. Vamos jogar fora de casa. As dívidas estão chegando. Né? Isso que dá. Porque o nosso plantel está excelente, né, mano. Vamos lá. Eu vou tá salvando. Vamos tá enfrentando o Sertãozinho com o atual segundo colocado no seu grupo, hein, mano. Vamos ver aqui a mensagem. É... Avisando que o... O Sousa foi expulso. Beleza. É... Bateu boca com o árbitro, mano. Que isso, velho. Como assim, jogador? Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar no 4-4-2. O time que vai a campo é Vitão, Pégolo, Lucas Felipe, Macalester, Patrick de Paula, Romero, Rogério e Wesley. Pedrão e Castileiro. No gol, o Saulo, mano. Beleza. Sem mais delongas, partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Portugueses. Sertãozinho aí no Federico Dalmazo. Boa. Pégolo faz o gol de falta aí. Vamos que vamos, Lusa. Pégolo de falta novamente. Vai se tornando o artilheiro da Lusa aí. Vamos que vamos. Apito abre do fim do primeiro tempo. Eu vou fazer a alteração aí. Eu vou tirar o Saulo. Deixa eu ver o Saulo aqui. Eu vou tá substituindo o Saulo. Saulo, cadê você? É o goleiro? Não tem nada. Vou tirar o Romero. Vou tirar o Romero e colocar o... É o Ramon, mano? É o Ramon. Tá colocando o Ramon. Tirar o Wesley também, que tomou seu cartão. Que é o lateral. E vou tá colocando o Bandeira. Não, mas eu acho que eu vou bancar o Wesley e vou colocar no lugar do Rogério. Beleza. Partiu. Começa a segunda. Pedrão. Faz o gol aí, mano. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora vamos vencer no sertãozinho por 3 a 0 aí. A Lusa vai vencendo. Vai se tornando uma das maiores forças aí do campeonato paulista. Por enquanto, né? Vamos tá vendo a classificação aqui, mano. O Palmeiras e São Paulo vão liderando. Botafogo de São Paulo e Corinthians vão liderando seu grupo. No grupo 3, a Ponte Preta e o Red Bull Bragantino vão liderando também. A Portuguesa faz 15 pontos aí. O Oeste tá com 10. O Santos tá em terceiro aí, mano. Nós até agora estamos invictos aí, né? Estamos invictos, né? No campeonato paulista. Estamos jogando muito bem. Beleza. Vamos tá avançando aqui, mano. Vamos tá avançando. Foi um jogo muito bom. O time está jogando muito bem. Próximo jogo... Próximo episódio aí, galera. Vai pegar o Palmeiras, mano. Vamos tá enfrentando o Palmeiras aí, mano. Em casa, nunca nem ideia aí. Vamos tá vendo como é que tá o time, mano. E antes de encerrar... Vamos uma olhada nas nossas camadas de juniores. Não tá muito boa, né, mano? Uma olhada dos caras são 3 estrelas. Beleza. Vamos dar uma olhada no... No... Rank de clubes. É... Tá aqui o Rank de clubes. O Flamengo aí tá em segundo, mano. Ó o Flamengo aí, mano. É... Vamos dar uma olhada agora nos artilheiros. Vamos ver como é que tá o estadual. Do Paul... O Paulistão. Vamos ver como é que tá o Paulistão aí, mano. Tá aí o Paulistão. Peglo aí. Vai liderando a artilharia aí com 6 gols e 5 jogos. Beleza. Vamos ver aqui... Vamos ver a galeria de troféu. Eu não me canso de ver a galeria de troféu, mano. Cara, a gente tem... A gente tem Copa do Brasil, mano. Como técnico da portuguesa. Beleza, 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 galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Meta pro vídeo de hoje. Sem like, mano. Eu sei que vocês conseguem, mano. Bateu a meta de sem like ainda hoje. Eu solto o próximo episódio amanhã sem falta. E amanhã é sabadão, hein. Amanhã é sabadão. Tamo junto, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Passem nos nossos canais parceiros aí, mano. O link tá na descrição. E, galera, mais uma vez obrigado aí por todos. Pelo carinho de vocês aí com o canal, né. O canal tá subindo. Tamo quase batendo a meta de 3 mil inscritos no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Fiquem com Deus e... Pra cima deles, Lusa! Fui!